Olá meu povo lindo de Teófilo Ottoni, eu sou Aderson Prats, diretor e produtor do primeiro filme aqui da cidade, do filme Submundo. A boa notícia é que nós vamos produzir o Submundo 2 aqui e contamos com a sua participação. Você que gosta da arte do cinema, você pode participar aí das nossas produções, é só você enviar os seus dados com autorização de imagem no e-mail adersonnprats.com. E eu quero lembrar você também que hoje é 4 de fevereiro e estamos completando 10 anos do lançamento do nosso primeiro filme. Se você ainda não assistiu, assiste no Youtube, é só você digitar primeiro filme de Teófilo Ottoni ou Submundo, o primeiro filme de Teófilo Ottoni. E também nós temos o filme Letras do Crime, que foi o nosso segundo filme, nossa segunda produção. Fique com Deus, até uma próxima oportunidade. Estamos aguardando o seu contato pelo e-mail adersonnprats.com. Fique com Deus e até uma próxima vez. Tchau!